O Congresso Internacional de Direito Constitucional do DP é extremamente relevante, especialmente para os estudantes, porque é um espaço de contato com tomadores de decisão no Brasil, de diversas esferas, e acho que, especialmente com a pauta desse ano, que é discutir democracia, crise institucional, crise econômica e política, de gerar uma reflexão crítica entre os estudantes, que muitas vezes, as turbulências que temos passado nos últimos anos contaram com a colaboração e, muitas vezes, protagonismo dos juristas. Eu acho que, na tentativa de reconstrução que temos, institucional e democrática, é necessário que os estudantes já saiam da graduação, já tenham na própria graduação esse pensamento de que não há prática jurídica descompromissada da democracia, descompromissada do texto de 88, a Constituição de 88, e, especialmente, uma prática jurídica que seja descompromissada em relação ao valor mais caro para nós, juristas, que é o da Justiça. Eu acho que o Congresso, de alguma forma, ajuda a plantar sementinha nos estudantes, espero que eles vão agora, depois do Congresso, para as férias, com elas ali, bem alimentadas.